Olá a todas e todos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma obra do filósofo coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Por sinal, essa introdução do vídeo aqui que vocês estão vendo, é um documentário feito a partir de um livro dele chamado A Sociedade do Cansaço. Hoje eu quero tratar com vocês da filosofia do Zen Budismo. O livro está disponível, esse livro está disponível no formato e-book para o Kindle, e portanto encontrá-lo é razoavelmente fácil. Do que trata esse livro em particular? De uma comparação entre conceitos filosóficos do Ocidente e do Oriente. Aqui já faço de pronto uma advertência, vamos dizer assim. Tomar muito cuidado com a abordagem maniqueísta, porque o método que o autor usa é realmente de comparar essas duas tradições filosóficas, vamos dizer assim. E acho que a gente não deve aqui propriamente inscrever esse diálogo entre Ocidente e Oriente na lógica de um maniqueísmo. Muito que bem, eu chamo a atenção no livro para alguns pontos que eu considero de grande relevo. Por exemplo, a crítica da filosofia da identidade feita pelo autor, que na verdade domina o Ocidente praticamente desde sempre. Há também uma crítica à ideia de fundamento, que baseia, por exemplo, uma ideia de Deus, de teleologia e daí por diante. E chama a atenção o autor para o fato de que no Zen Budismo prevalece uma ideia de movimento sem fim, sem centro e sem propósito, vamos dizer assim. Ou seja, uma perpétua variação da variação. Bom, isso evidentemente já faz lembrar a obra de um filósofo ocidental importante, que é o Deleuze. E aqui no canal eu já postei um vídeo que trata desse assunto e que eu vou deixar em card para vocês verem. Bom, por hoje é tudo. Um abraço para vocês e espero, caso leiam, que vocês gostem do livro do Byung-Chul Han. Abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau.